Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Quem visita o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, se assusta quando, em meio a inúmeros aparatos tecnológicos, se depara com um instrumento aborígene colocado dentro de uma escultura de madeira em forma de oca. Descrita como uma ferramenta simbólica capaz de costurar o tempo, conectando passado e futuro, a churinga é um artefato pré-histórico, usado até hoje por tribos da Austrália. Fonte. Instrumundo Pinterest e reprodução conhecida por outros nomes, como rugido, losango ou campainha, o instrumento consiste em uma lâmina confeccionada com diversos materiais, como osso, pedra, madeira e até metal. Para os arqueólogos, a churinga é um instrumento aerófano, o que significa que ele produz som através da vibração do ar. Para emitir esse som terrível, semelhante a um motor, a placa possui um orifício em uma de suas extremidades, onde uma corda é amarrada. O som é produzido quando a churinga é girada sobre a cabeça ou ao lado da pessoa que a utiliza. O som é modulável e depende da velocidade com a qual a pessoa gira o instrumento. Para que serve a churinga? Fonte. Paleomanias reprodução a churinga, foi e é ainda utilizada por diversas comunidades do mundo inteiro. A sua utilização varia de acordo com as populações. Alguns pastores, por exemplo, utilizavam apetrecho para assustar os lobos que perseguiam os seus rebanhos. Outros povos usavam a churinga para se comunicar em grandes distâncias. Dentro de cada etnia, comunidades distintas possuíam sua churinga própria. Para o etnólogo e antropólogo britânico Wilfried de Somambiui, mulheres, crianças e meninos não iniciados não poderiam frequentar os esconderijos das churingas que, além do uso corriqueiro, eram também usadas em rituais ligados ao controle das chuvas e da produção de alimentos. Os arqueólogos acreditam que os exemplares mais antigos de churingas datam do Paleolítico Superior. Curiosamente, o exemplar mais antigo, encontrado na Ucrânia no ano 17 mil antes de listo, é do mesmo tipo utilizado pelos aborígenes australianos, que viveram isolados durante 40 mil anos até serem contatados pelos europeus em 1788. Um dos grandes mistérios da churinga é a gravura em sua superfície. Invariavelmente, os desenhos reproduzem linhas curvas ou geométricas, que remetem a padrões vegetais. O que impressiona é que, segundo os arqueólogos, as formas daqueles desenhos, podem estar diretamente relacionadas com a função que a churinga desempenhava já na pré-história. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo!